Se inscreve no canal do Fonte do Funk, tá aqui embaixo a parada, ó, dá like, compartilha com seus parceiros naquele pique É a Fonte do Funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão Mais uma exclusiva, né? DJ Mib, não tem jeito, porra O cara que mais lança exclusividade é no Rio de Janeiro Pode, pode, pode chegar no trilho, mas não vai passar do trem De blindado aqui vocês não põem medo em ninguém Logo na entrada os menor machuca de sete, por isso que esse verme peida de vintete a tete Todo dia em vestimento, unição e armamento, por isso já faz um tempo que ele não pisa aqui dentro Os bico tudo espalhado, tipo campo minado, e quem pisa errado os amigos deixam em pedaço Mas hoje é festa dos cria, o morro naquele pique Baile lotadão, um paredão de equipe, morador fica tranquilo Sabe que a firma tá forte, e qualquer parada a nossa tropa resolve O Jé me fala que peita, mas na troca peida Na penha é foda, na penha é foda, tá ligado, então aceita Aponta, 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 aponta o 30 tá na penha Aponta, 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 aponta o 30 tá na penha Mais uma exclusiva né? DJ Mib, não tem jeito porra Cara que mais lança exclusividade é no Rio de Janeiro Pode chegar no trilho, mas não vai passar do trem De blindado aqui vocês não põem medo em ninguém Logo na entrada os menor machuca de sete Por isso que esse verme peida de vintete a tete Todo dia é investimento, punição e armamento Por isso já faz um tempo que ele não pisa aqui dentro Os bico tudo espalhado, tipo campo minado E quem pisa errado, os amigos deixam em pedaço Mas hoje a festa dos cria, o morro naquele pique Baile lotadão, um paredão de equipe morador fica tranquilo Sabe que a firma tá forte e qualquer parada a nossa tropa resolve Os verme fala que peita, mas na troca peida Na penha é foda, tá ligado, ele respeita Os verme fala que peita, mas na troca peida Na penha é foda, tá ligado, então aceita Aponto, 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 aponto 30 tá na penha Aponto, 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 aponto 30 tá na penha